E meus amigos, hoje estou começando mais um vídeo só aqui com vocês do meu canal do YouTube João Gabriel Absolut. Hoje, galera, fiz um aviãozinho de papel e vou testar ele aqui com vocês. Então, vem comigo, que tá muito top. Bom, galera, então, preparei tudo aqui. Esse é o F18, que ainda é um pouco modificado. Foi modificado por João Gabriel Absolut. Ó. Tem esse simbólico de vida. Essa árvore aqui é pra representar a natureza nossa amazônica. Aqui, ó, vocês devem estar falando um rádio. O que é isso? Vamos contar aqui. É o vidro da mão, como se fosse a mais fácil, né? Sabe o que é? É bem modificado. O que é? O que é? João, Tiago e Flávio. Tiago, meu pai e Flávio. Ó, bem da hora. Isso aí tá sendo gravado. Tem um vídeo que eu já disse aqui. Então, eu vou testar o que eu só queria logo. Olha que maravilha. Então, é uma táxi com vários vídeos de história aqui. Ó, só vocês terem a noção. Olha que da hora que tá essa câmera, ó. Peguei a droga... A dobradura de papel aqui, ó. Agora eu vou subir aqui no F18 pra fazer a cortada. Que da hora que ficou a nossa nova câmera. Ó. Tá doido. E logo, logo, nós vai tá gravando com outra câmera. Que é uma caminhada no 8K. A gaveta. 8K. Então, é isso, galera. Valeu, falou, nós e fui. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti